Amores que ladram, amores de pé, amores que dor, amores que amaram Amores que ladram, amores que dor, amores que dor, amores que maçam Amores que apagam São a voz Amores que matam Amores que pedem Amores que doem Amores que apagam Deixa de chorar E deixa de dar E deixa de dar E deixa de dar E deixa de dar E deixa de chorar A gataa, a gataa A gataa A gataa A gataa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?